A palavra de vitória já foi liberada sobre a sua vida. Essa opressão maligna que você tem sentido, te causado mal-estar, angústia, opressão, do nada você chora, tudo isso é um processo que você está passando, mas que lá do outro lado você vai cantar o hino da vitória. O inimigo tem tentado de tudo quanto é jeito tirar você do propósito de Deus, tentando colocar angústia no seu coração. Tem momentos que você não tem nem vontade de levantar da cama, porque você acha que pra que eu vou levantar da cama? Se eu vou levantar do mesmo jeito, ei? Deus está trabalhando de uma forma extraordinária. Tem história nova chegando na tua vida, tem cenário novo. Pra isso, você está passando por esse processo de quebrantamento. Não significa que Deus te esqueceu, não significa que Deus te abandonou, não. Ele está passando contigo. Não dê ouvido às vozes. Que tem vindo no seu ouvido, mandando você jogar tudo pra cima e desistir. Não, você vai prosseguir. Porque a palavra de vitória já foi liberada sobre a sua vida. Ninguém tira mais de você. Levanta, sacode a poeira, dá a volta pra cima e diga, não, eu vou continuar. Eu não vou desistir. O processo é dolorido. Mas lá na frente, essas lágrimas que hoje é de tristeza, vão se tornar em lágrimas de alegria. Receba da parte de Deus. Mas aqui que todos os objetivos, vamos dar talvez. Então, nós vamos dizer que aqui. A CIDADE NO BRASIL